Nesse texto, nessa ocasião, o Rebbe nos explica como cada um tem a sua missão particular. Cada um, dentro do contexto espiritual, global, tem o seu papel a desempenhar. Diz assim o Rebbe, existe aquele cuja vida é dedicada ao estudo da Torá, Pekaya Tsebazei, assim por diante. Ou seja, existem pessoas, ou dentro mesmo do povo de Israel, existem aqueles cuja ocupação, na maior parte do tempo, consiste em trabalho, em ocupar-se de alguma profissão, etc. Enquanto que outros estão envolvidos mais com assuntos espirituais, seja estudo da Torá, ensino da Torá, às vezes o seu próprio ganha-pão, sua vida, também é proveniente disso, ou seja, mas de qualquer forma eles estão envolvidos mais diretamente com coisas espirituais, enquanto que outros passam a maior parte do seu dia envolvidos com negócios, finanças, assuntos comerciais e assim por diante. E dentro dessas duas categorias, ou seja, que de forma geral, isso é que é chamado na literatura judaica de Sachariz Vulun, tomando como modelo os cabeças de tribo, aqueles, os filhos de Yaakov, que deram origem às doze tribos, então se fala que havia um acordo entre esses dois, de Sachariz Vulun, e isso se estendeu entre os seus descendentes, que os descendentes de Vulun, eles eram muito bons comerciantes, enquanto que os descendentes de Sahar eram pessoas mais voltadas ao estudo da Torá, e eles fizeram até um acordo entre si, que aqueles de Vulun patrocinassem e ajudassem a manutenção dos membros da tribo de Sahar, para que se dedicassem ao estudo da Torá. E assim eles compartilhavam ambos, tanto os lucros dos negócios de Isvulun, como também o lucro espiritual, do conhecimento e aprofundamento natural, obtido pelos descendentes de Sahar. Mas de qualquer forma, se fala que existem essas duas categorias de Sahar e Isvulun, aquelas pessoas que estão mais ligadas, mais dedicadas nas suas vidas a ocupações de cunho espiritual, enquanto que existem os outros, a maioria que estão dedicados às atividades de cunho material. E dentro de cada um desses tipos, dessas categorias, também, especificamente, cada um dentro dessa categoria, dessas categorias, seja aqueles que estão mais voltados ao lado espiritual, como aqueles que estejam mais ocupados com os assuntos materiais, mas cada um, especificamente, também tem uma missão especial, individual, no mundo. Cada um, dentro da sua área, tem um papel específico a desempenhar. Diz o Rábio mais do que isso. Cada um se encontra no seu devido lugar. Cada pessoa está no lugar onde se encontra, geograficamente no mundo, onde ela está, onde a providência divina colocou. Por que ela nasceu nesse lugar, ou se ela não nasceu nesse lugar, porque os seus pais emigraram, ou porque ela própria mudou de localidade, e assim por diante. Na prática, de acordo com os nossos livros sagrados, cada pessoa, no final, acaba se encontrando, acaba se instalando naquele lugar onde tem a sua missão, sua missão espiritual para ser realizada. Então, cada pessoa se encontra na parte do mundo onde cabe a ela trazer um aprimoramento, porque, na verdade, os nossos passos são direcionados por Deus. Existe a divina providência, que faz com que as coisas aconteçam de forma tal, que a gente chegue nesse lugar, ou se instale naquele lugar, ou mude para uma outra localidade, mas, em termos espirituais, isso tem um significado. Por que nós acabamos parando nesse lugar, ou naquele endereço? Porque a nossa missão consiste em atuar naquele lugar, naquela localização. Se assim é na dimensão espaço, o mesmo ocorre também na dimensão tempo, ou seja, como se diz, a pessoa acerta na hora certa, da mesma maneira, o Rebbe diz, cada minuto do nosso dia, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, cada época da nossa vida, ela tem um trabalho espiritual específico para ser realizado e tem uma missão especial. Uma missão especial para cada hora, para cada dia, para cada momento da nossa vida. De qualquer forma, o Rebbe aqui nesse pronunciamento está nos dizendo, também reforçando aquele aspecto que nós já vimos diversas vezes nos seus ensinamentos, que cada um de nós deve participar dessa missão global de atrair a vinda de Mashiach, de apressar a redenção, a Geulah, e isso é uma incumbência individual de cada um de nós, e cada um de nós tem o seu papel a desempenhar aqui, cada um de nós tem a sua missão específica e intransferível no lugar que se encontra, no momento que se encontra, de acordo com as características do seu tipo de ocupação, de trabalho, cada um, a sua forma, a sua maneira, tem a sua forma, tem a sua maneira de contribuir, preenchendo a sua missão para esse objetivo global que é atrair a chegada de Mashiach. Más de Mashiach, 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 A CIDADE NO BRASIL